Ex-inimigos, todos eles. Minha coleção de ladrões, malandros e benfeitores. Prepare-se para conhecer o criador. O criador de gelo. Eu sempre acho graça dessa piada. Fecha essa porta! Nitrogênio líquido vai nos congelar na hora. Tem um clique no meu bolso de trás, vê se você consegue pegar. Ah! É no bolso, no bol... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL